Gostaríamos de o convidar para o seminário Marketing Digital 360, que vai decorrer no campus de Carnide da Universidade Europeia em Lisboa, no dia 7 de Abril, às 19h. Este evento é totalmente gratuito, dirigido à comunidade académica da Universidade Europeia, alunos de licenciatura, mestrado e pós-graduação, mas também outras pessoas ou profissionais interessados em Marketing Digital. Nós vamos falar sobre vários temas, desde estratégia, táticas e técnicas, nas diversas áreas importantes, Google Marketing, Facebook e redes sociais, Content Marketing e Video Marketing, Landing Page e conversões, Analítica, Retorno de Investimento e todos os meios necessários para que possamos ter uma estratégia digital assertiva e orientada para resultados. Por isso, venha a este evento presencialmente na Universidade Europeia em Lisboa ou então assista online em direto no canal do YouTube marketingdigital360.net.